A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, bem vindos ao CAR ONLINE TV! O meu nome não é Hugo Marcos e hoje trago-vos aqui um clássico! A CIDADE NO BRASIL Isto é um Ford Fiesta 1400G Isto era o meu carro de infância, o meu carro dos ralis A minha avó Hot Hatch E isto aqui para vocês saberem Tem qualquer coisa como 75 cv e faz tuções Em termos de apoio do banco vou muito bem sentado Tenho muito bom apoio lombar Isto para fazer as curvas, um gajo não sai aqui do banco E tem assim muita regulação Consigo regular bem a altura do banco Portanto tenho aqui o volante direito para mim E depois consigo fazer curvas com muita precisão Consigo sentir precisamente o que é que o carro está a fazer Em termos de comparação isto dá 10 a 0 de um barco à vela A posição dos pedais também é perfeita Consigo fazer o hill and toe É perfeitamente Isto agora dos rádios novos a fazerem esta Isto já tinha 91 cv Brutal, espetáculo, espetáculo Este carro tem uma potência Estes 75 cv fazem sentido E o carro faz 5000 rotações É como um diesel É como um diesel Mas sem o torque a baixa rotação Mas este carro é uma coisa muito especial E só para vocês conseguir demonstrar a potência que isto tem Que vocês podem dizer É pá, 75 cv isto não é nada 75 cv não é nada E eu estou dedicado a mostrar-vos Empunhado vá-vos Que este carro vale a pena Que é uma grande máquina Eu vou-vos demonstrar isso Vou-vos trazer aqui um comparativo Um Drag Race Para verem o tão potente que era este carro Em comparação com os outros carros da altura Vamos lá, vamos lá que o outro carro já lá está à espera E vamos ver o que é que este carro é capaz Estamos aqui a chegar à reta dos picas Já tem ali o meu adversário à minha espera Estou um bocado nervoso Estou um bocado nervoso Para ser sincero, não sei O gajo tem um Lamborghini Vamos ver agora Pronto, ali está ele Já temos aqui as máquinas alinhadas Só para vos dar aqui um bocadinho mais de informação Para perceberem o quão ruim isto vai ser Eu tenho 75 cv O Gordini e o Lamborghini tem 59 cv Só que aqui temos uma diferença de peso bastante grande Este tem todos os luxos, rádio e isto tudo Aquele não tem nada E depois de quando estamos numa pista de terra E ele tem pneus cardados e eu não Tenho pneus slicks Vai ser em termos de tração Eu estou à espera que ele tenha uma melhor saída Mas espero que a meio já o tenha apanhado Com os meus 75 cv E depois que chegue ao final da meta em primeiro Bora lá! Chico, estás pronto? Bora! Pedro! Bora! 3 2 1 Vamos! Isto é só potência Estou a ganhar? Nem acredito nisto! Tchau! 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 Pessoal, espero que tenham gostado Se gostaram, metam um like no vídeo subscrevam o nosso canal e para despedir tomem lá uma segunda ou uma terceira e para despedir tomem lá